Fala galera, SargentoHockey1967. Bom, vocês já sabem, como todo mundo faz, eu faço o meu também, mas o meu é bem diferente de todo mundo, então eu vou dar umas dicas malandras aqui. Jogos grátis? Vamos comentar. Eu botei aqui uma colinha aqui do lado. Ah, vocês estão escutando? Não, não é o que vocês estão pensando. Não é. Saiu esse mês pelo Games with Gold, né? Como vocês já sabem, porque eu estou tentando me livrar do troço aqui, porque não está me deixando ver. Saiu o Forza Horizon 2 e o Dead Space 3, que já estão possíveis de baixar, quem joga já pegou, já deve estar pegando. Eu já comecei a jogar novamente, eu tinha jogado o 360, agora estou jogando no Xbox One, o Forza Horizon 2, e o Dead Space ainda não joguei. Quero ver se eu consigo jogar o primeiro, o segundo e o terceiro. O backlog é muito grande. É mais um jogo no backlog, lá naquela lista de intermináveis jogos que a gente não joga. E no dia 16 vai sair For Honor, que eu tenho. E pouco joguei, mas eu tenho através do compartilhamento de conta. E o Disney Epic Mickey 2, The Power of Two, que eu não joguei, mas talvez dê uma olhada, não sei se eu vou jogar ou não. Na PSN vai sair Mafia 2, jogaço. Gostei muito, joguei, me diverti bastante com Mafia 2. Depois vai sair Dead by Daylight, eu vi um pessoal jogando. Eu sou daquela turma que joga Jason, que deu início a esses jogos de sobrevivência, de combate, num mundo aberto, de terror. E Dead by Daylight, eu vi um pessoal jogando e, sinceramente, não me agradou nem um pouco a ideia do jogo. Bound by Flame, Serious Sam 3, não conheço, nunca joguei, não posso opinar. Drow's Lash and Space Hulk, também não. Space Hulk seria muito legal se fosse o jogo do Hulk, um jogo antigo que tinha. Que você jogava com um incrível Hulk, que é o nome do jogo. Cara, que você destruía a cidade de Nova York inteirinha. Aquilo era um jogo legal. E vai sair mais dois jogos, um para VR e um para um bônus. da Play Link, que é o Knowledge is Power, conhecimento é poder, e é o jogo de respostas, um trivia. E Her Daylight, que é o plus, que é o do VR. São jogos bônus, então não fiquem achando que esses jogos vão estar todo mês. Pode ser que depois, quando, ó, quando a PSN matar os jogos do PS3 e do PS Vita, passe a dar esses jogos regularmente. Tá? E saíram os jogos do Game Pass. E os jogos do Game Pass, começou com Rise of Home, Ruiner, Dead Rising 2, Descapista de Walking Dead, Hitman Season 1, temporada 1. E Dandara e Kinect Rush, de Disney Pixar Adventure. Bom, Rise é um jogo muito legal, muito bonito. Curtinho, eu até queria que ele tivesse mais. Foi um jogo lançado logo de início, na plataforma, né? Logo de lançamento da plataforma, é aquele que mostra o poder da plataforma, mostrou o poder do X lá no início. Dead Rising 2, eu joguei, mas sinceramente, eu prefiro o do 3 e o 4 por causa do tempo. Essa coisa de você ter um tempo muito escasso, muita coisa pra se divertir e não pra fazer, né? Porque a diversão do jogo é matar o zumbi. Estraga um pouco a brincadeira, aquela coisa, aquela pressão. Descapista, eu não curto a ideia, não curti, não curto muito. Quem me conhece sabe que eu não gosto de jogo pixelado e pixel art. Pra mim, pô, eu comprei um videogame de mil e tantos reais, dois mil e tantos reais, porque não é pra jogar pixel art. E também não gosto da ideia do joguinho, pega a colher, fica com a colher na mão, depois vai fazendo não sei o que, não é isso que eu gosto. Sinceramente, eu não gosto. Tá, Hitman. Eu não joguei, joguei Hitman muito tempo atrás, esse eu não joguei. Talvez eu venha jogar. Dandara não joguei, mas tem um pessoal que diz que é muito bom. E Kinect Rush é pra molecada que curte o jogo da Pixar, curte os filmes da Pixar. Bom, estão os bons jogos, todos os três serviços estão bem colocados. Pessoalmente, eu gostei menos do Game Pass desse mês do que o Games with Gold, mas eu creio que todo mundo, a maioria dos jogadores da live, tenham achado isso. PSN, obviamente, eu não tenho o que opinar. Mas, no geral, são bons jogos, estão sendo bons jogos dados pra todos os jogadores. A dica. Eu tava pensando, na segunda-feira de noite, depois de postar o vídeo da segunda-feira, quem quiser dar uma olhada aí, no Xinguo Grosso, falando sobre dinheiro, e tem uma coisa muito importante. Quando você for comprar um jogo, cara, fica de olho se você não vai comprar um jogo do Game Pass. Ou um jogo que vai sair logo. Espera passar, sabe? Tem promoção. A mesma Deals with Gold, que é a promoção da semana, que também tem na PSN, tá pra ser divulgado. Plus Freio. Espera o último dia. Porque se sair aquele jogo que você tá comprando, é ruim. E outra coisa, não crie uma backlog gigante. Por quê? Porque quando você cria um backlog gigante, uma lista enorme de jogos, e você comprou o jogo em promoção, ou você comprou o jogo logo que ele saiu, cara, você vai se arrepender disso. Porque você vai comprar o jogo, a que tá na promoção, você não vai jogar, ou você vai jogar um pouco, vai largar ele lá, e ele vai sair de graça. Ou, pela assinatura, quase de graça, ou quase, quase de graça, num Game Pass. E aí você vai falar, pô, mas eu ganhei esse jogo, e agora saiu. Pra não jogar. Comprou jogo antigo, joga. Porque se ele sair no Game Pass, se ele sair no Games with Gold, na PSN Plus, você vai olhar e vai falar assim, ah, mas eu já joguei. Igual o cara que compra no lançamento. Que compra pra jogar no lançamento, quando o jogo saiu, quando o jogo tá no auge, quando tá no burburinho do jogo. Entendeu? Por isso você paga o preço mais caro quando o jogo sai, no lançamento. Que é justamente pra isso. Tá? Fora isso. Beijo. Guardem seu dinheirinho finando, vem aí, ó. Setembro pra lá, mano. Só lançamento bom, só muito jogo saindo, e ó, a gente se ferrando, tendo que gastar dinheiro, pra jogar tudo. Eu espero que todo mundo consiga jogar todos os jogos que querem jogar. Ok? Fora isso. Meu beijinho pra todo mundo, e ó, na Jato Hack, fui! Tchau, 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 tchau Tchau.